O primeiro casal que deu match. Quero uma salva de palmas pra eles, por favor. Vambora, e aí? Como é que é esse bagulho? Lá ele, bagulho de match, rapaz. Tá maluco? Esse bagulho de marola aí. Por aqui? Se apresenta, e agora eu quero que vocês conheçam. Eu sou o Lucas, você é? Eu sou a Vitória. Eu tinha esquecido não, tá, gente? É porque eu só queria saber de novo mesmo. Tá, eu posso já começar aqui te desafiando algumas coisas? Desafiando não, perguntando, no caso, né? Ah, tá. Tá bom. Eu queria saber de você o que que é a pior coisa que um cara pode fazer. Porra, mas a cara do moleque também de lerdão, mané. Porra, a menina parece ser bem mais pra frente do que ele, mané. Pra te broxar, assim, na hora. Pra me broxar na hora? Boa pergunta. Eu acho que, sei lá, um papo que todo mundo fala. F***. Eu queria saber o que que você gosta de fazer, tipo, no seu tempo livre. Eu gosto muito de jogar jogos, tabuleiro. Gosto muito de assistir coisas diferentes, seja filme, seja série. Eu gosto de ir, tá ligado? Esse daí, ele queima ou queima, torra? Dormi, e você? Também, acho que as mesmas coisas. Mas eu gosto bastante também, coisas relacionadas à música. E tá sempre com os meus amigos, acho que é bem legal. Perfeito. Tá, então você é bem parceira, assim, de amigo, assim? Sim. Tá, então, ó, uma pergunta que eu quero saber aqui, que eu acho que é bem importante. Qual que é a sua opinião sobre relacionamento aberto? Eu nunca estive num relacionamento nem fechado, então... Caralho! Que isso, lançou logo na lata, mané. Deixa eu até me endireitar aqui. Que isso? Era sempre aberto, então? Não, eu nunca namorei. Tá. Então, eu não sei como que eu lidaria, mas eu tenho uma cabeça muito aberta. Só que eu acho que só dá pra saber na prática, mas eu estaria aberta... A ter um relacionamento aberto? É. Nem s***, mano. Eu gosto de ser traído aqui, mano. Eu gosto de ser traído de verdade. Caraca, eu não tava... Caralho! Puta que pariu! Porém, bater no botão é a regra. Troca de date. Oi. Bom dia. Bom dia. Como é que você chama? Letícia. E você? Eu sou o Lucas, Letícia. Prazer, Lucas. Como é que você tava nessa linda tarde disso? Ah, eu já tô logo pulado. Moleque com uma cara de nerdão do caralho, mané. Sábado? Sábado? É sábado. Poderia estar melhor. Como você poderia estar melhor? Em casa, dormindo. Tá bom. Ok. Não discorde tanto assim, né? É a melhor coisa, né? Esse creminho aqui, meu negativo, tá f***, né? Sei lá. Aham. Mas eu queria saber de você, o que você curte fazer, assim, de hobby? Nheque, nheque da f***. Foi mal, a gente tem que pedir pra produção melhorar a cadeira na próxima. Eu gosto de fazer caminhadas. Legal. Ir pra academia. Legal. Que beleza, mano. Um rolê, assim, meio de museu, tipo assim. Tá. Mas também adoro uma balada, então... Vamos lembrar da pergunta que você fez, que já eliminou logo de cara. O que você acha sobre relacionamento aberto? Eu não gosto. Não gosta? Aí, ó, já tem... Dei f***. Tô falando. Brinca bastante pra você ver se eu tomei no brinco. Pra brincar, eu falo... Eu já logo apertava, papo reto. Se eu fosse ela, já logo apertava. O que você quiser aí, mãe. Mas isso pra mim é bem importante também, do relacionamento aberto. Saquei. Eu acho que se é relacionamento aberto, eu fico solteira mesmo que eu pego mais. Eu quero fazer uma pergunta, então, agora pra você, Lucas. Pra mim? O que você procura em uma pretendente? Mano, tipo assim, eu queria alguém que me amasse. Eu amasse de verdade, tá ligado? Tipo assim... Ah, ele tá carente, gente. Ele tá carente, papo reto. Mas logo no começo? Ah, não precisa ser no começo. Você pode fingir no começo até se me amasse, tá ligado? Caralho, é isso daí? Como? Lacei ou passei como? Esmagado, mané. Que porra, cara de trouxa mesmo, ó. Cara de mangual, de lerdão, mano. Porra. Ah, pode fingir no início. Porra. Pra mim tá de boa. Pra mim tá de boa. Você vai fingindo, vai fingindo quando vê. Se me der um bom carinho, pra mim já tá valendo, mano. Você é emocionado? Não, eu sou carinhoso. Porra, emocionado. Ela ainda pergunta se ele é emocionado. O cara tá falando que quer ser amado já no início, mano. Ai, não sei o quê. Pode me iludir. Aquele speak. Ah, porra. Eu sou bem emocionado, na verdade, mano. Eu te amo já, na verdade, mano. Eu já te amo já, na verdade. Caralho. Nem ferrando que ele falou isso, mané. Eu já te amo, na verdade. É, eu que saio. Gente. O que mais te atrai em uma garota? É, peito grande. Tchuu, tchuuu. Ai, que delirante. O que mais, bicho? Ah, ele deu papo reto, né, não? Podia mentir, podia falar outros bagulhos, né? Ai, não sei o quê, sei lá. Mas deu papo reto. É, personalidade. Personalidade de um homem. Não, não. Meu Deus, gente. Para, tá bom já. Eu fui, eu fui. Pode ir, aspecto. Tá bom. Eu tô tentando. Uma mulher que parece que fumou um baseadinho, mané. Pode entrar o próximo participante. Essa foi pelos meus manos, sua otária. Que isso? Ai, gente, daí foi uma pica do bagulho. Essa foi pelos meus manos, sua otária. Essa foi pelos que perderam. Bravo, bravo. Esse é o bravo, mané. Eu tô tentando pra ela, sua otária. Nem vai perguntar nada. Já ouviu muito. Não, só queria que ela fosse embora. Na minha frente. Caralho, meu filho, mané. Que isso, mano? Oi, Diva. Oi, tudo bem? Oi, Diva. Qual que é o seu nome? Gabriela, e o seu? Luiz. Deixa eu te perguntar, se você tá só com um brinco de vaso, que você tá procurando outro par? Você quer ser meu par? Não sei, depende de você. Você vai me... Como você vai... Essa daí parece que fluiu um pouquinho ali. Eu tô vendo a maldade dela no olhar. Mas ao mesmo tempo, eu tô vendo que ela tá querendo apertar esse botão, mané. Conquistar? Pô, tem várias formas e maneiras. Lugares. Quais lugares? Lugares. 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 Lugares.